cortando capa camuflada de trinca-ferro, tirei o molde, coloquei, tirei o molde dessa gaiola aqui, essa gaiola aqui, tem umas gaiolas de trinca-ferro, que isso aqui é mais largo, essa aqui já é mais um pouquinho antiga, mas essa aqui também dá pra trinca-ferro, tirei o molde com ela, peguei o papelão aqui, risquei, descontei os dois centímetros, é mais de costura, um pra costura e um pra ficar sobrando, e aqui, sobrou um meio centímetro, você desconta, deixa dois pra lá e dois pra cá, e no comprimento a mesma coisa, você também deixa dois pra costura. O comprimento, ela dá certo, porque tem que medir aqui, por esse pezinho, aí você deixa dois também pra virar a costura, é só colocar em cima e cortar. Eu comecei a cortar, mas tá cortando, o celular apagou. Você deixa sempre dois, nesse caso, eu tô deixando dois, porque aqui, porque o papelão não tá a conta. Se eu tivesse já cortado com os dois no papelão, era só colocar o papelão em cima, o molde em cima, vamos dizer assim, e recortar. Bom, ó, aqui, ó, já comecei a cortar, esse aqui já tava certo, porque aqui eu já deixei sobrando. Aqui embaixo, eu tenho que descontar os dois centímetros dos lados também. Vou recortar tudo e volto. Lembrando que você pode cortar a frente e atrás junto. Tem importância, porque se você for colocar uma vasilha com água, o um centímetro de um lado do outro, né, que você deixar, não vai atrapalhar não, vai dar pra você encaixar a capa na gaiola. Vou mostrar aqui. De rápido. Os lados até já tem um vídeo ensinando, que tá dando pra você ver como você medir aqui. É só você deixar dois centímetros a mais pra fazer essa costurinha aqui que eu já expliquei. Aqui também, embaixo também a mesma coisa. E na largura também, você mede aqui, desconta dois centímetros pra lá e dois pra cá. Só que eu vou explicar aqui, ó, essa parte aqui. Que aqui eu vou botar o zíper, como eu fiz em um vídeo já, vou dividir aqui. Aí, eu já prefiro fazer assim, ó. Deixo, desconto dois aqui em cima e venho até aqui no meio e, bom, coloco dois centímetros a mais. Corto. Depois corto essa parte de baixo, que é pra encaixar o zíper. Pra colocar na gaiola separado. Corto. Eu já vou colocar dois centímetros a mais, né? Na largura. Aí, o que que eu faço? Eu coloco mais um pouco. Tá vendo? Aí, uma parte você corta direto e a outra você divide. Eu vou cortar, depois de dar uma cortada, eu te explico. Você vai entender melhor. Tá bom? Cortei um lado, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Que eu falei. Dois centímetros a um lado. Aí, você passa a costura, vai ficar um... Vai não ficar muito justa. Esse aqui é o lado inteiro. O outro, que eu quis dizer, assim, você corta ele, vem até aqui. Ó. Deixando sempre os dois centímetros da costura pra você encaixar a outra parte aqui também. E depois, ó. Você corta essa parte daqui. Que vai ser inteira. E depois você divide no meio pra colocar o zip. Já expliquei isso no outro vídeo que eu tenho. Se não, eu não vou fazer capa. Cortar e volto pra mostrar. Ó. Aí, aqui, essa parte que eu falei, ó. Pra colocar o zip. Tá vendo que eu cortei ela maior? Aqui, ó. Nas laterais. Por quê? Porque eu vou dobrar, dividir ela no meio pra poder colocar o zip. Vou cortar e volto pra mostrar. Tá vendo? Aí, aqui no meio, ó. Que vai entrar o zip. Colocar aqui, ó. Vou olhar com a tesoura. Ah, não escorregar. Só pra ter uma base. Aí, ó. Corti no meio. Cortei maior porque eu vou ter que usar um centímetro aqui e um aqui. Aí, ó. Coloca o zip. Depois de colocar o zip. Encaixa aqui de novo. Pra você aplicar, pra colocar vestir na gaiola. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo montando ela. Vou mostrar também. Isso é cortando. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Tá? Compartilhe. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Esse canal é um canal de variedade. Posto sobre plantas, costuras. Posturas, ideias de decoração. Sobretudo, um pouco.